A prefeitura não coloca um curso pra essas crianças ocuparem a mente Nosso país vai ser um país de velho E a polícia continuar matando nossos filhos aqui dentro Todo certo prevalece Nem vem, 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 pensa que é fácil Morar dentro da favela mesmo Cê é namorador, tem que tá fico de terra O menor entra na boca, pelo que eles vivem hoje Foi por causa do estado de bovinas, chegou doido Mas o bagulho é doido, eu vou falar pra você Tem que ter disposição pra tentar testes aqui Quem tá dando papo reto é o MC A G quem vai tomar o Castelar é a tropa do BBB Eu caí dentro do nulo de vocês, pode esperar que eu vou quebrar vocês todos E fim do Castelar vai entrar na pala o comédia BH em 3 em 3, o 3K é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 O FUBA em 3 em 3, o Nesca é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 Batata em 3 em 3, o quarto é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 Fortemente pesado, fortemente pesado a tropa do 0 E aí, Deus perdeu o DND É só agora o buco, essa moleque do Nem vem pensar que é fácil Morar dentro da favela mesmo Cê é namorador, tem que tá fico de terra O menor entra na boca, pelo que eles vivem hoje Foi por causa do estado de bovinas, chegou doido Mas o bagulho é doido, eu vou falar pra você Tem que ter disposição pra tentar te perseguir Quem tá dando papo reto é o MC, a G Quem vai tomar o Castelar é a tropa do DND Não cai dentro do nulo de vocês, pode esperar que eu vou quebrar vocês todos E fim do Castelar vai entrar na pala o comédia BH em 3 em 3, o 3K é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 O FUBA em 3 em 3, o Nesca é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 Batata em 3 em 3, o quarto é 1 por 1 Fortemente pesado a tropa do 0 Alô, alô, eu poderia falar pro J Lário? Aqui no Buraco do Boi E aí